Essa banheira aqui é o Santana, um carro de luxo da época que seu vô tinha cabelo e a pipa subia. Antes de cair no gosto de todos taxistas, agiotas e bicheiros. O Santana era muito usado como carro oficial dos presidentes e políticos. Pra você ver que não foi só o Golf que a Vox fez pro público criminoso, ele é equipado com o motor AP, que significa aguenta porrada. E apesar de ser gigante pra caralho e pesadão, ele é econômico e faz 10 km por litro. Mesmo assim, vai ter dono de Santana falando que o dele faz 30. A tabela do Santana tá em torno de 10 a 15 mil. Mas se você for perguntar pro dono quanto ele vende, o dele pode ter certeza que ele vai querer vender a barca trincada dele por 50 mil, porque o dele tá conservado. O melhor de tudo é o porta-mala que dá pra transportar peixe quando chove de tanta água que entra. Ou seja, o Santana é o carro perfeito pra você que gosta de pescar. Peneira essa porra, isso. Vamos rebola, rapaz. Rebola, rapaz.